O tenista sérvio Novak Djokovic já está em casa depois de ser deportado da Austrália. A posição anti-vacina pode custar ainda mais caro ao número um do mundo. Foi uma chegada discreta. O trajeto até o saguão do aeroporto de Belgrado só foi interrompido por alguns pedidos de selfies. Os fãs se concentraram do lado de fora. Não foi o único apoio para Novak Djokovic depois da deportação. O presidente sérvio Alexander Vosik criticou a corte australiana. Disse que foi uma decisão política depois de dez dias de maus tratos e comparou o caso a uma caça às bruxas. Durante o julgamento que decidiu pelo cancelamento do visto e a consequente deportação, o governo australiano alegou que a presença de Djokovic no aberto da Austrália poderia endossar uma visão anti-vacina e influenciar outras pessoas. A postura anti-vacina já começa a prejudicar a carreira do ainda número um do mundo. A Lacoste, patrocinadora do tenista, informou que assim que possível entrar em contato com Djokovic para revisar os eventos que acompanharam sua presença na Austrália. E a organização de outro Grand Slam, o aberto da França, em Roland Garros, já deixou claro que ninguém disputará o torneio sem o passaporte vacinal.